Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu tô muito feliz em estar aqui hoje. Meu nome é Eric Krominski, eu sou apresentador do programa Shark Tank Brasil, é um programa de empreendedorismo, toda quinta-feira às 10 da noite na Band, e às sextas a gente tem maratona da terceira temporada no canal Sony, assistam que é bem legal. E, pô, pra mim é muito especial estar aqui porque eu participei da primeira edição, em 2014, como startupeiro, da... eu não sei como chama esse ano. Startup and Makers. Como? Startup and Makers. Startup and Makers, eu participei da primeira edição, então pra mim é muito especial estar aqui hoje, apresentando essa batalha de pitches, e eu vou explicar pra vocês exatamente como vai funcionar. Cada pessoa vai ter um minuto pra se apresentar, não pode passar disso, eu tô aqui com uma... com uma buzina que vai te impedir de continuar falando, e nós teremos três jurados, que eu já vou dizer quem são, são pessoas, são referências no universo do empreendedorismo, que vão julgar, e elas terão também um minuto pra dar o feedback. Aí você deve estar se perguntando, como é que faz pra se inscrever? É muito simples. Basta sentar nessa primeira fila. Sentou na fila, tá automaticamente inscrito. Então se você... ó, temos duas vagas aqui. Se você pretende, você já fica aí atento, à medida que a pessoa for se sentar, ó, já tá tudo completo a vaga. Então vai indo e assim por diante. Beleza? Então eu quero apresentar pra vocês os nossos maravilhosos jurados. Por favor, uma salva de palmas pro Vini Machado, que é cofundador da Startadora e curador do Espaço Startup and Makers. Campo, Vinícius. Muito obrigado pela sua presença no seu evento. Gabi Santana, que é diretora executiva da ForLab. Uma salva de palmas. Gabi, muito obrigado, hein. Ó, não é pra pegar leve com esse pessoal, viu? É pra pegar pesado, porque senão depois lá no mundo lá fora, tá ligado, né? E também o Paulo Quirino, que é coordenador de Startups da Samsung. Por favor, uma salva de palmas. Também, hein, não é pra pegar leve. Não é pra pegar leve. Tenho certeza que os negócios aqui são legais. Alguém tem alguma dúvida? Podemos começar? Então vamos ver. Tudo bom? Tudo bom. Prazer, Laura. Vem cá. Não, vem cá. Galera, pula de cadeira. Ó. E qual microfone? Esse. Olha, ali, ó, temos um cronômetro. Se você estourar, eu vou apertar a buzina. Não deixe isso acontecer. Tranquilo. Vamos lá. Quando você começar a falar, o tempo começa a contar. Valendo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Laura, eu sou do Rio Grande do Sul, sou comunicadora digital, historiadora, trabalho com UX designer. E estou aqui representando a Pampa, que é uma empresa que é um híbrido de marketplace com rede social que pretende atender o público e o comércio da cultura gaúcha platina, que abrange Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Argentina e Uruguai. É um mercado de mais de um bilhão por ano que não consegue se digitalizar porque as pessoas não conseguem entender as particularidades dessa cultura. Eu, como historiadora, filha de produtores agrícolas, eu entendo muito bem as necessidades e a gente acredita que com um bom design e um desenvolvimento de plataforma direcionado para os hábitos de consumo dessa comunidade que é bem específica, a gente consegue fazer uma inclusão digital e um fomento também desse mercado para dentro do digital porque a gente tem CTGs e centros culturais do Rio Grande do Sul no Japão, nos Estados Unidos, no Japão tem... Uma salva de palmas para ela. Eu gostei, hein? Gostei. Achei bem interessante. Ah, volta aqui. Você vai ser fritada. Esse é o momento. Quirino. Ah, vamos começar com o Vini. Olha, eu não entendi o que você vai fazer. Porque você falou muito no tempo do futuro, então imagino que você ainda não criou isso, que vai ser para frente esse projeto. Mas assim, só com design e eu entender e tudo mais, não ficou claro para mim o que você vai entregar de valor. E se você já tem um protótipo disso, que já deu algum resultado para a gente saber se isso vai funcionar ou não. Porque parece um negócio que é legal, você tem um cargo de historiadora, você tem uma história, você sabe fazer, sabe entender dessa cultura, mas não necessariamente eu consigo entender o que você vai fazer de fato para o mercado. Não. A gente, você fala bastante da cultura, mas a gente não faz parte dessa cultura, então a gente não consegue entender também as particularidades e o que vai vender ou como é que vai funcionar, que tipo de coisas que vai estar lá dentro. Então, só complementando ao Vini. Legal. Apesar de não ter entendido o que você vai fazer, eu gosto de que uma pessoa com a visão de UX e com a visão do problema real esteja procurando a solução. Porque você, normalmente, já como historiadora, como um pouco de antropologia, conseguir entender a necessidade do seu usuário, você vai conseguir trazer para a solução. Agora a solução realmente está horrível, não dá para entender. Então, como marketplace, você vai oferecer o quê? Quem que vai ser o público? Você vai vender para eles ou vai pegar deles aquilo que ele está gerando e vender para outros e isso não está claro. Tá bom? Uma salva de palmas, gente. Vocês estão achando o quê? Que ia ser moleza? Que ia chegar aqui? Oi, parabéns. Galera, é para treinar, é igual no mundo lá fora. E outra coisa, pô, mas um minuto não dá tempo. Cara, Pit Elevator, tem que dar tempo. Faz dar tempo. Como é teu nome? E aí, galera? Bernar. Perrar? Bernar, Bernar. Bernar. Isso. Maravilha, Bernar. Pode pegar o microfone para o nosso querido Vinícius. Atenção. Quando você começar a falar, o relógio começa a contar. Aprender matemática com o modelo tradicional de ensino é algo completamente estimulante, o que leva 93% dos alunos saírem do ensino básico sem saber o mínimo esperado em matemática. Foi daí que a Jovem Zé nos traz um jeito mais divertido e inteligente a aprender. Com as nossas plataformas digitais de aprendizagem, a gente tem uma inteligência artificial que identifica qual a dificuldade que a criança tem, individualiza o processo de aprendizado, recomendando o que ela precisa. Por que ela faz as tarefas que são recomendadas? Por todo o cenário de gamificação. Ela ganha pontos, evolui os avatares e tudo mais. Tudo isso nos levou à nossa base de 1.500 alunos na nossa parte de validação, onde eles fizeram mais de 500 mil questões. Atualmente nós temos 15 escolas parceiras, com faturamento mensal de 7 mil reais. E agora eu convido vocês a transformar o futuro da educação brasileira com a gente. Vem com a gente. Oh, uma salva de palmas e não tocou a buzina, hein? Deixa eu levar o microfone para o nosso... Você começa dessa vez? Vai começar. Vamos mudar isso aí. Legal. Em um minuto fica difícil entender qual é a solução e de que forma você usa a inteligência artificial para entregar a solução para o aluno. Tem que tomar cuidado com o conteúdo gamificado para ajudar a educação. Gamificação, ele gera engajamento durante um determinado período, mas depois ele também para de gerar engajamento. Então, me preocupo muito no roadmap. Em quanto tempo o aluno continua sendo engajado se você não tiver que criar novos conteúdos. E criação de novos conteúdos é caro. A menos que seja KISS e KISS gera pouco engajamento, geração de novos conteúdos é uma coisa cara para a startup. Então, eu focaria em entender como é que você... Eu gostaria de entender melhor depois, tá? Porque eu tenho interesse nisso. E como é que você gera mais conteúdos de forma... De forma a não gerar tanto custo e conseguir escalar esse negócio. Tá bom? Parabéns. Eu gostei bastante da sua apresentação. Eu acho que é legal os números que você trouxe no final. É legal, às vezes, você ponderar a voz e trazer os números com mais relevância. Você tem um produto de educação. Então, é legal falar do seu time, da equipe, para ver se tem acompanhamento. Se tem algum profissional, de alguma forma, envolvido com isso. Porque isso é relevante depois para quem vai investir. E também para os pais saberem o que eles estão comprando. Uma coisa que é legal para todo mundo que vai apresentar, e para você também, é pensar que aqui não é o Shark Tank. É o People's Tank, tá ligado? As pessoas daqui provavelmente podem ser seus clientes. E você não falou qual o seu site. E não falou quanto que custa. Eu sei que você está faturando, mas eu não tenho dinheiro para botar em você. Então, você sabe disso que eu te conheço. Mas a questão é que essas pessoas podem ser clientes de vocês. Então, acho que é legal vocês falarem para eles. Entender que eles podem usar. Talvez tenha um filho, um sobrinho que está com dificuldade de matemática. E aí, adaptar isso para ele seria melhor. Porque eu não sei quanto custa. E eu não sei se era o professor que usa a sua escola. Porque, de um jeito que parece, parece que eu como pai, eu como tio, eu como avô, não vou conseguir usar ou contratar. Eu dependo da escola fazer isso para eu poder usar, entendeu? Ó, salva de palmas, gente. Isso é importante porque, às vezes, você não consegue um investidor, mas consegue um parceiro. Consegue várias coisas. Como é teu nome? Pablo. Pablo. Isso. Vai lá, arrocha. Quando você começar a falar, o relógio começa a contar. Bom, eu sou o Pablo e estou representando a Bot Store, uma solução de atendimento para as empresas. O nosso propósito é tornar o atendimento das empresas mais humanizado, padronizado e disponível 24 horas por dia. Coisa que as empresas hoje não conseguem fazer com atendimento humano. E isso a gente entrega através de soluções de chatbots que são transparentes e de custo acessível. E como que nós fizemos isso? Nós fomos ao mercado, mapeamos as principais necessidades de empresas em geral, onde era possível replicar o uso de chatbots, como, por exemplo, em eventos. Você tem um chatbot que te informa num evento desse. O que vai ter no palco, onde está o banheiro, o prato de alimentação. Isso é possível de replicar. Nós começamos a entrar no mercado com esses chatbots. Estamos rodando em alguns clientes. Inicialmente, em Belo Horizonte, onde é o nosso mercado inicial. Nosso nome é Bot Store, no Facebook e no Instagram. E o site é bot.store.com.br. Valeu. Ah, muito bem. Quase, hein? Por favor. Parabéns, se apresenta bem. Eu acho, assim, a solução de vocês tem diversos outros no mercado. E eu acho que você sente bastante falta do diferencial, do porquê contratar vocês e não outros. É um minuto, é difícil, mas é uma coisa que, assim, tem N empresas de chatbot aqui. Então, assim, eu acho que você poderia ter ressaltado isso. Para quem é leigo, o que é um chatbot transparente, a gente não sabe. Então, é uma coisa que, assim, também aí fica difícil. Se fosse um pitch para investidor, seria legal trazer um pouco de número no final. E também é sempre legal falar, se tem alguém relevante na equipe que tem algum conhecimento específico, também é legal falar com isso. Mas eu acho que foi uma apresentação legal. Só mostrar aí o diferencial de vocês. É, né? Porque, engraçado, acho que você tem que mexer um pouquinho no seu pitch. Porque, no início, assim, estou construindo a Skynet, né? Tipo, mas ela é humanizada, né? Interessante. Ficou meio estranho isso de como é que um robô vai ser mais humanizado que um humano, né? Então, esse processo, que talvez seria o seu diferencial, sei lá, ele mimetiza o ser humano e, por isso, você usa inteligência artificial e tal. O problema é que muita gente aqui acaba usando muitas palavras, né? Gamificação, monetização, etc, blá, blá, e tal. Mas não fica humanizado o seu pitch para a gente entender, de fato, qual é o seu diferencial. E se eu sentir falta, e é personalizado, quanto que custa, né? Como é que demora para implementar, isso também é legal. Porque se eu fosse interessado, eu não fiquei sabendo quanto que eu vou desembolsar para poder usar a sua solução. É difícil fazer tudo o que eles falam em um minuto. Eu estou me compadecendo. Mas ok, ok. Com relação ao chatbot, humanizado. Chatbot tem um grande problema. A partir do momento que uma pessoa identifica ou percebe que está falando com o computador e não com uma outra pessoa, ela perde o engajamento de continuar com aquela conversa no telefone. Se esse é o teu cliente, você falou que é humanizado, você deveria, para mim, ter focado o como isso é humanizado. O quanto isso é humanizado. Porque parece que esse é o seu diferencial. E não ficou claro para mim, você falou que é humanizado. Ok, você colocou uma voz humana para um robô. Isso não é humanização. Então, eu quero entender melhor como é humanizado. Parece que esse é o seu diferencial. Tá bom? Muito bem, uma salva de palmas para o Pablo. É muito legal. Às vezes você pensa assim, pô, será que com um minuto eu vou conseguir fechar o investimento? Óbvio que não. Um pitch elevator não é para fechar o investimento. O que você tem que conseguir com esse um minuto é marcar a reunião. Então, você tem que encher os olhos, os ouvidos desse cara com informações e coisas que brilhem os olhos. Como é teu nome? Luiz. Luiz, chega mais. Luiz, já conhece as regras. O tempo está na tela. Valendo. Pessoal, meu nome é Luiz e eu represento aqui a SuiteLol. Hoje em dia, a maior parte do trabalho do advogado é um trabalho chato, manual, braçal, de ficar lá no editor de texto digitando documentos. A SuiteLol é uma plataforma que automatiza a geração dos documentos jurídicos. Então, eu recebo as informações do processo dos tribunais, automatizo o processo de criação dos principais documentos e já submeto isso de volta para o site dos próprios tribunais. Com isso, a gente já conseguiu reduzir em mais de 50% o tempo que um advogado gasta fazendo esse trabalho. E a gente praticamente eliminou os erros que os advogados, que os nossos clientes cometiam na elaboração desses documentos. Com isso, eles puderam passar a fazer um trabalho muito mais intelectual, ter muito mais qualidade na entrega do trabalho deles. Eles reduziram a equipe, o trabalho ficou mais barato. Então, a SuiteLol é uma plataforma que entrega automação para o processo de peticionamento, que é esse trabalho de tirar os dados... Uma salva de palmas, gente! Eu sei que eles vão analisar o pitch e aquilo que você deixou de colocar a informação, mas a informação que você passou, nunca diga que você diminui o erro do seu principal cliente. Pelo menos não para um pitch que não seja para ele. Que aí está sendo pejorativo para aquele que é o seu potencial cliente, que efetualmente vai usar a sua plataforma. Nenhum advogado, nenhum médico gosta de falar assim, essa plataforma diminuiu o seu erro. Não, ele não erra. Ela vai otimizar o seu tempo e vai facilitar a forma como você analisa os documentos, tá bom? Eu acho que você mandou bem. É mais uma questão de ajustar tempo. Falta algumas informações que o Vini vai falar do custo, do preço, que ninguém falou. Mas você usa bem a voz, oscila bem ela e mostrou, pelo menos para mim, eu entendi a proposta de valor para o cliente final, para quem vai contratar. Então, parabéns. É, você já entendeu, né? Mas eu achei muito interessante, acho que você falou bem. É normal a gente se perder um pouquinho, porque a gente começa a falar bem de como é que faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro e tudo mais. E fica enchendo a bola do nosso negócio. Mas eu tive dificuldade de... Eu lembrei o nome que parece o nome de remédio, o Sweetol e tal, né? Tipo, você vai tomar os seus problemas jurídicos e vão acabar. Mas a questão é, como é que eu digito isso, né? Como é que eu... Não ficou claro. Talvez se você, num pitch falado que você não tem slide aqui, é legal talvez, sei lá, soletrar ou deixar mais claro. Até porque a gente já está acostumado com o nome do nosso negócio, mas se eu chegar para... Eu mesmo, startadora, eu tenho que chegar em algum lugar e falar start, S-T-R-T, mais adora. Para a pessoa, tipo, digitar, tá ligado? Então, eu tento facilitar um pouco, porque nem todo nome é fácil, só ouvindo da gente lembrar como ir no Google, alguém ir lá usar o smartphone agora. É mais essa dica. Muito bem, uma salva de palmas para ele. Muito obrigado. Gente, feedback bom é o feedback que dói. Se não doer nada, não vale a pena, tá? Tudo bom? Oi. Como é teu nome? Hassan. Hassan? Vai lá e arrasa. Cadê o mic? Atenção. Boa tarde, público. Boa tarde, jurados. Meu nome é Hassan Deraoui, eu tenho 19 anos, eu sou estudante de produção audiovisual e vários conteúdos multimídia. Eu não estou aqui representando uma startup, eu só sou curioso sobre os assuntos que eu gosto de estudar, por isso que eu estou aqui na Campus Party e por isso que eu decidi me inscrever aqui na batalha de startup para ver o que ia acontecer. Quais são os contatos que eu vou conseguir ou quais são as pessoas que eu vou conseguir chamar atenção. E os serviços que eu faço de pura aprendizagem e também de ensino de faculdade e cursos certificados pela Adobe são de produção audiovisual, design gráfico, motion design e fotografia. Então foi só isso, mais ou menos. Eu só queria que vocês conhecessem eu e o meu trabalho. Caso vocês queiram ver meu Instagram, onde eu posto o maior dos meus trabalhos, é arroba hssn__art. Como é um nome difícil meu próprio e o nome do meu próprio Instagram, caso vocês queiram, eu tenho meus cartões e vocês podem manter contato comigo depois. Obrigado. Que isso, rapaz! Vou até buzinar aqui em homenagem a ele. Ó, merece mais palmas. Ele tem coragem de subir aqui para se vender como profissional. Então se alguém agora está procurando um profissional de mídias, trabalhado, está aqui, ó. Beleza? Está ótimo. Não tem nada que dar feedback para você. Não, cara. Parabéns, meu. Em termos educacionais, se você quer exercitar comunicação, quer exercitar se vender vendas, venha aqui. Esse aqui é o maior exercício possível e exposição na pele, assim. Parabéns. Vou dar meu tempo para você falar seu Instagram de novo para a galera. H-S-S-N-U-L-I-N-A-R-T. Muito obrigado. Uma salva de pau. O legal do Hassan é o seguinte, ele não veio apresentar uma startup, ele veio falar dos serviços dele. E muita gente aqui vem falar do negócio, da startup, e esquece que o investidor, ele muitas vezes investe muito mais na equipe, na pessoa que está por trás, do que no negócio. Porque o negócio, ele pode pivotar, ele pode ir para outro lugar. Mas se o investidor confia na equipe, confia em você, já tem muito mais caminho andado em cima disso. Parabéns, cara. Como é teu nome? Meu nome é Rafael. Rafael. Alguma dúvida? Não. Está preparado? Bom, todos nós zelamos pela nossa segurança. E o Alumi vai ajudar pessoas e empresas com a segurança no seu dia a dia, entregando dados sobre crimes baseados em geolocalização, por meio de técnicas e ferramentas de Big Data. vai fazer isso com crawlers que vai buscar as notícias online e entregar isso por meio de mapa. Os usuários B2C vão utilizar o aplicativo e o B2B uma plataforma por meio de API. O usuário B2C vai pagar R$2,99, o B2B uma média de R$900,00. E todos terão dados precisos por localização para trabalhar para os seus negócios e para o seu dia a dia. Esse é o Alumi. Muito bem, uma salva de palmas. Desculpa, qual que é o seu nome? Rafael, desculpa, cara. Não deu para entender nada do que o seu negócio faz. Sério. Então, assim, você usou vários buzzwords. É Big Data, é crawler, eu vou buscar informação, vou entregar para o B2B, para o B2C. Cara, pode ser que a gente não entenda nada disso. Pode ser que eu não entenda termo nenhum desse. Eu entendo. E mesmo entendendo os termos, eu não consegui entender o que você faz. Desculpa. Não tenho o que falar. É isso aí. Você tem que deixar o mais simples possível. Se você falasse para a sua mãe o que você faz, ela ia entender. Então, não dá. É isso, mais um aqui. Tudo o que eles falaram, cara. Beleza? Depois tenta explicar mais para a galera, porque você trabalha com alguma coisa ligada a crime, é isso? Tá, é isso que eu entendi. Falei assim, beleza, eu vou ser assaltado na plataforma dele. Eu não sei. Então, ficou meio estranho. Beleza? Boa sorte. Valeu, Rafael. Galera, Pitch Elevator é o único lugar onde você não pode falar só coisas genéricas. É ali onde você tem que falar coisas exclusivas, não é, gente? É isso aí. Não pode ser genérico. E aí? Levanta? Beleza. Tudo bom? Levanta. Fica em pé. Como é que você está? Estou bem. Qual é o seu nome? Wanderson. Wanderson. Vai lá. Você tem alguma dúvida, Wanderson? Está ciente das regras? Vamos lá, então. Bom, meu nome é Wanderson, sou da startup Top Airbio e sou técnico em meio ambiente. Bom, nossa solução basicamente é fazer uma fralda biodegradável a partir do amido da mandioca, no qual nós conseguimos reduzir no tempo de decomposição de 500 a 600 anos por uma fralda convencional para seis meses com o nosso produto. E o mercado é muito bom porque só em 2014 houve um arrecadamento de 7,9 bilhões de reais. E o Brasil se tornou o terceiro maior consumidor de fraldas do mundo. E por que comprar, por exemplo, o nosso produto e não a fralda convencional que você pode comprar em qualquer lugar e tem a mesma utilidade? Basicamente as pessoas hoje visam em prática. Então eles procuram um produto mais prático. Então você junta o útil ao agradável, um produto que você consegue utilizar facilmente, descartar e não vai degradar o meio ambiente. Então esse seria o principal fator das pessoas escolherem o nosso produto. E além de que ela se assemelha muito ao preço de custo que está no mercado atualmente das convencionais. Muito bem, pô, legal isso, hein? Bom, parabéns. Acho que você foi o primeiro aqui que veio e falou do tamanho do mercado. Eu acho que isso é super relevante e importante. Principalmente para o mercado que você está atuando. Legal que você colocou, comparou com o produto atual, né? Com o produto que já tem no mercado uma diferença. Isso é legal também. E aí eu acho que o que ficou na dúvida para mim é assim, como conseguir fazer esse produto em escala? Não que precise ter no pitch de um minuto, mas assim, fica na dúvida assim, será que a gente conseguiria trocar as fraldas convencionais pela fralda que vocês estão produzindo? A tecnologia permite? É só isso. Parabéns. É, para mim ficou assim. Eu, sei lá, meu sobrinho vai lá, cagou e pá, e eu jogo a fralda no saco de lixo e ok. E eu também caguei para onde essa fralda vai, né? Tipo, o lance é por que eu vou me preocupar se a fralda é biodegradável, se a merda já foi junto, sabe? Então, é um negócio que eu não fui convencido do ponto de vista, tipo, por que eu devo me importar com isso, sendo que naturalmente é um processo que, uma vez que vai para o lixo, não faz mais sentido para mim. E aí o diferencial que você falou, que é a praticidade, né? Tipo, sei lá, limpa sozinho, tipo, não dá cheiro. Outras coisas que só o biodegradável não é o suficiente para a pessoa, nossa, beleza, talvez um montão de galera mais natureba, talvez compre o seu negócio. Mas as pessoas, no geral, estão literalmente cagando e andando para isso. Então, precisa dar mais valor no pitch para esse tipo de pessoa que não se importa com o meio ambiente. Eu achei o produto legal, gostei para caramba, porque tudo aquilo que trabalha, essa questão de reduzir a questão de quanto isso vai se degradar no meio ambiente, é ótimo. Mas acho que faltou falar exatamente isso mesmo. Se eu tivesse feito um paralelo entre o quanto uma fralda comum, ela leva de tempo para se decompor, comparado, você falou? Falou? Quanto tempo? 500 anos. Ótimo. Então, tá bom. Então, desculpa, eu não peguei o negócio. Então, eu acho que tem que frisar, eu não concordo muito com o Vini, eu acho que as pessoas hoje, elas estão preocupadas, realmente, nessa questão ecológica. Então, frisa bastante isso, coloca esses números, e se ela vai chegar, que era a pergunta que eu ia fazer em que você estava fazendo o pitch, se ela vai chegar a ter um custo de venda tão bom quanto é a da outra, ou equiparado, para mim está ótimo. Tá? Valeu. Muito bem, uma salva de palmas. Muito legal esse produto, viu? Descordo do Vini também, acho que é suficiente receber o degradável. Como é teu nome? Ricardo. Ricardo, você está pronto? Tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Nenhuma? Então, por favor, assuma seu posto. Vamos lá, atenção. Valendo. Boa noite, meu nome é Ricardo, e eu sou o desenvolvedor do jogo My Patch Alive. Ele é um jogo de bichinho virtual, com mecânicas de realidade aumentada. Essas mecânicas trazem ao jogo características como buscar o clima da realidade, também como a posição do jogador, e também como o tempo em que o jogador estiver jogando, fazendo com que a realidade seja aplicada ao jogo, e também com a intenção de que a experiência junto ao seu patch seja amplificada. Dessa maneira, você se importa mais com ele, junto com a segunda parte do jogo, que é a parte de saúde do jogador, em que o jogo incentiva o jogador a tomar, fazer caminhadas com o seu animal, criando caminhos onde o jogador precisa andar pela sua cidade, e também incentivando o jogador a participar de eventos. E dessa maneira, criando um buraco do mercado, onde você... Olá. Isso é tudo, pessoal. Uma salva de palmas, vai? Legal. Ricardo, obviamente você não programou aquilo que você ia falar aqui nas etapas que todo mundo recebeu o feedback antes de você. Ainda assim, vou falar só sobre a tecnologia. Realidade aumentada, para andar na rua, tem que tomar muito cuidado, principalmente quando você vende isso. A gente tem uma série de políticas públicas sendo trabalhadas para evitar que a pessoa use o celular enquanto anda na rua. Você está falando de passear com um patch, um tamagotchi de realidade aumentada 4.0. Cara, isso é perigosíssimo. Então, dependendo de como você está andando na rua, você pode se atropelar. Tem uma série de problemas nesse produto, que eu enxergo, que você tem que tratar ao longo do tempo da sua startup. Pode ser, pela sua fala, que quem nunca... Não passou no stand de vocês, eu passei, eu sei ouvir o produto. Não consigo entender efetivamente o que vocês fazem. Porque você falou várias coisas, mas não dá para entender, e não dá para entender assim, a diferença de outros jogos na mesma linha. Pokémon Go, ou o tamagotchi, o Pou, coisas desse tipo. Então, tomar cuidado com isso, mas quem viu o produto, eu vi e tal, está bacana. Mas, como o Paulo disse, você não se preparou para falar. Eu acho que quando se fala de games, tem que falar de mercado, porque é um mercado bizarro. É uma coisa que é interessante de falar. E eu acho que também seria interessante tentar encontrar diferenciais no teu produto dos outros. Que pode ser design, pode ser que você trabalha com bichos, os outros, não sei. Mas, buscar isso para vender, tá bom? Como eu falei, a ideia é que isso é o People's Tank, né? Então, tipo, cara, quem é que joga algum jogo qualquer que seja digital? Beleza. Quem é que odeia jogos? Ok? Quem está com vergonha de dizer que odeia jogos? Ok. Então, assim, cara, era para essa galera que você tinha que vender, sabe? Tipo, por que eles deveriam jogar? Por que é legal? Aí, não falar do mercado, isso aí não me estressaria tanto se você tivesse convencido a galera de ir lá no seu stand e, tipo, ir conhecer seu jogo, sacou? Era essa a parada que faltava fazer. Um, você tem um stand aqui, então você deveria ter convidado a galera para ir lá conhecer. E outra, tipo, por que eu vou jogar isso, entendeu? Jim, vamos lá visitar o stand dele, beleza? Para jogar o joguinho. Show? Vá lá e procura ele, ó. Está fácil de achar. É, ó. Beleza? O cara vem aqui e não faz a propaganda do stand dele. Gente, falar de negócio sem falar de tamanho do mercado, você está deixando uma lacuna muito grande na sua apresentação. Você tem que falar do tamanho do mercado. Tudo bom? Tudo. Qual é o seu nome? Victor. Victor, você está pronto? Estou pronto. Então, toma o seu lugar. Ó, agora que vocês que estão vindo aqui se vacilarem nas coisas que a gente já falou, é zuir, né? É, gente. Boa tarde, gente. Meu nome é Victor. Eu faço parte da Startup Insurance. Eu queria saber quem tem seguro automotivo aqui. Levanta a mão, por favor. Seguro automotivo. Bacana. Eu queria oferecer o meu seguro para vocês, só que para isso eu preciso que vocês desliguem o seguro de vocês. Vocês conseguem? Bacana. A Unchurice é literalmente isso. É uma startup que você consegue ligar e desligar o seguro automotivo e você é cobrado por minuto. E com isso a gente conseguiu reduzir os nossos usuários hoje de 50% a 80% do custo de um seguro tradicional. Você simplesmente pega o seu celular, liga e desliga o seguro de acordo com a sua conveniência. Se o seu carro está em casa, numa garagem, que é um ambiente seguro, que você, enfim, não corre um grande risco de ser roubado ou ter problema, você pode desligar e você não é cobrado nada por isso. Saiu para trabalhar, botou o carro na rua, liga novamente, enfim, está protegido basicamente contra a cobertura tradicional. Quem quiser saber mais, OnSurance, vem falar comigo depois do pitch. Muito obrigado. Muito legal, hein? Leva o microfone para os nossos jurados. Vamos ver o que eles acham. Cara, o que você achou, Vini? Eu achei muito bom, mas o produto, a ideia, pelo menos o conceito, mas o pitch está meio à boca. Porque, cara, com 30 segundos eu entendi. Quando você falou ligar e desligar, eu fiquei... Mas quando você explicou o conceito de ativar ou desativar, todo mundo entendeu. Aí você ficou falando, mas é legal porque o seu carro está seguro lá, no lugar, tal, tal. Mas quanto que custa um minuto? Tipo, como é que eu contrato? O que eu faço, sabe? Tipo, faltou agora você me ajudar a ser seu cliente mais rapidamente. Só falar com você não foi o suficiente para mim. Se você está falando que você cobra por minuto, quanto custa o minuto? Você falou que reduz 80% do meu olho, faz desse tamanho e eu nem tenho carro. Mas eu posso recomendar para um montão de gente. Entendeu? Então, faltou para mim entender quanto que custa de fato para eu poder recomendar a você. Ah, é complicado o custo. Bom, me parece que vocês têm uma inovação em modelo de negócios para o setor de seguros. E para trazer segurança para quem está comprando, seria legal saber quem é seguradora por trás, se existe, para poder dar a relevância e mostrar que vocês são sérios. Assim, mas parabéns. Tá bom? E concordo com o Vini. Legal. Eu tenho seguro de carro, estou renovando o meu seguro, eu sinto na dor, na pele, do que é realmente renovar o seguro. E me interessei. Só que eu fiquei com essas dúvidas. É uma startup. Está começando agora. Quem é o banco que vai me assegurar por trás disso? Com quem eu vou assinar contrato? Por que nenhuma seguradora fez isso até hoje? Eu queria entender um pouco mais esse mercado. E acho que, concordo com o Vini, a partir do momento que você conseguiu passar a mensagem para todo mundo, sobrou metade do tempo para você falar as demais informações que não ficaram claras. Tá bom? Obrigado. Uma salva de palmas, gente. O tamanho do mercado, gente. Dava tempo de falar tudo sobre o mercado. Tudo bom? Qual é seu nome? Carla. Carla, seja bem-vinda. Uma salva de palmas para a Carla, gente. Quando quiser. Boa noite. Meu nome é Carla Schmol. Eu estou representando a startup Infopos. Quem aqui já pediu comida ou qualquer coisa por um aplicativo? Beleza, muita gente, né? Então, que tal a gente receber um prestador de serviços na nossa casa? Um eletricista, um mecânico? Além disso, nós queremos oferecer a comodidade de você ter um prestador de serviços na sua casa no momento que você precisa e oferecer segurança para esse prestador de serviços. Ao contrário de alguns de nossos concorrentes que precisam, que o empresário investe um dinheiro que não tem um retorno porque, às vezes, o cliente só faz uma especulação, no nosso, o prestador de serviços recebe 4% do valor do serviço prestado. 4% nós recebemos e o resto é para ele. É um valor acessível. Não desiste! Termina! Fala obrigado! Obrigado! Aí, uma salva de palmas. E aí, uma salva de palmas. O que mais você agora? Cara, assim, para a vida. Não importa o que aconteça, se você perder a palavra, continua. Vai até o final. Não para no meio. Porque é importante. Às vezes, você vai terminar e você termina super bem e as pessoas, pelo menos todo mundo que está ouvindo vai valorizar você chegar até o final. Ficou confuso. Você se confundiu com a parte dos 4% e tudo mais. Esse é um mercado que tem muita concorrência e precisa ter um diferencial competitivo muito relevante não só para quem consome, nós, como para o profissional também que vai entrar na plataforma para... Então, você tem os dois lados. Então, você tem que ter um diferencial para as duas coisas. Você fez um comparativo inicial bem ruim. Você falou assim, quem é que pede comida pelo aplicativo? Um monte de gente pede comida. Aí, você foi para um outro lado que não tem nada a ver e você tem outros concorrentes nessa área. Tem o GetNinjas, tem o Parafuso que fazem a mesma coisa que você. Então, eu preferia que você tivesse comparado com um concorrente direto teu e me falado qual é a vantagem de pedir o teu e não o dele do que usar uma comparação que não tem nada a ver com o teu negócio. Quando você falou que vai receber um prestador de serviço em casa, eu falei, opa, o que vai cozinhar para mim? Você falou o negócio do iFood, entendeu? Ficou meio estranho, né? E outra coisa que não ficou claro para mim se ele já existe ou se isso é só uma ideia. Ah, você está desenvolvendo. Então, assim, isso é importante também. Normalmente o pessoal vem aqui e fala todo o tempo verbal no futuro. E aí, beleza, isso não existe, é uma ideia, vai existir um dia. Então, eu fiquei confuso também sobre isso, sabe? Então, assim, a questão para mim é entender se frente ao mercado que já existe, talvez qual o nicho que você está falando. Ah, beleza, eu tenho fornecedores, mas eu só sou o cara que vai dar para você fornecedor de repimboca da parafuseta. Então, ficou faltando para mim. Porque como é que você vai competir no mercado que já está tão cheio e com gente que já está dominando esse mercado há muito tempo? Beleza? Cara, falar em público é uma das coisas mais difíceis que tem. Então, parabéns por ter vindo aqui e falado, mesmo que as coisas estavam confusas. Beleza? Uma salva de palmas para ela, gente. Gente, falar em público é difícil, né? Muita gente tem medo e você tem que estar preparado para isso quando você for fazer o seu pitch. Às vezes você vai ter uma oportunidade e você não vai ter tempo para se preparar. Então, é muito importante estar pronto. Não é, gente? Tio, tudo bom? Tudo bem, Breno. Mariano? Breno. Breno? Breno. Breno, você está pronto? Estou, ué. Então vai lá, Breno, uai. Oxi. Uai. Pega o microfone lá, uai. Oxi. Está certo. Boa tarde, meu nome é Breno e fisioterapia é um saco. Eu e 75 mil fisioterapeutas sabem disso. E é por isso que eu, a equipe Semper, junto com a Faculdade Baiana de Medicina, desenvolvemos um sistema que acolha software, hardware e gamificação que é capaz de entregar todos os dados e os dados mais necessários para um diagnóstico em 15 minutos. Equivalente a uma sessão. Quando você pegar aí uma sessão? Pois é. 10, 15 minutos, 15 testes, você tem os dados necessários para seu fisioterapeuta saber o que você tem. Além disso, acompanhar seu desenvolvimento durante o tratamento. O que é uma coisa muito difícil para o fisioterapeuta hoje em dia porque é algo totalmente abstrato. Não só isso, a Semper sabe também que melhorar não é suficiente. Por isso que a gente vai inovar. Os futuros da Semper prometem e há capazes de identificar padrões de dificuldades ainda em fase assintomática. Ou seja, você não tem nada, mas a Semper vai saber que você tem e vai falar para o seu fisioterapeuta. Meu nome é Breno Mancini, Semper BR. Procura a gente... Quase, hein? Quase conseguiu falar tudo. Eu não estava prestando atenção porque eu me falei aqui no cantinho e não vou opinar nesse caso. Cara, eu acho que você começou bem. Eu entendi que é um produto para fisioterapeutas. Comecei a entender que era para diagnóstico, aí depois passou para o tratamento, aí depois passou para outra coisa que eu não entendi o que que era. Então, eu imagino que sejam várias coisas em uma só, mas ficou confuso essa timeline aí do que que realmente vocês fazem, quanto custa, como é que funciona, se isso em termos éticos funciona bem por causa que mexe com uma questão da saúde. Acho que é isso. Legal, acho que eu fiquei com todas as dúvidas que a Gabi ficou também e eu queria entender como que é feito isso, faltou explorar um pouquinho, como que você faz essa coleta para fazer o diagnóstico. Eu coloco um wearable, eu coloco um monte de fio no cara, eu tenho um scanner que vai passar, não sei, isso não ficou claro. Uma vez tendo dado diagnóstico para suportar o fisioterapeuta, se ele vai se basear nesse diagnóstico, isso precisa de Anvisa. Então, faltou falar isso também, a gente é regulado ou não é regulado Anvisa, estamos buscando ou não estamos buscando isso, porque senão não adianta eu estar vendendo isso agora se eu não consigo realmente usar. Está ótimo? Valeu. Muito bem, uma salva de palmas para ele. Ó, se os jurados fizeram perguntas é um bom sinal, significa que pode ser que eles tivessem marcado uma outra reunião para saber mais sobre o negócio, não é isso? Como é teu nome? Renan. Renan, chega aí, tem alguma dúvida Renan? Não, tranquilo. Tranquilo? Então vamos lá com vocês, Renan. Boa tarde, meu nome é Renan e eu sou o senhor do gerador de matrículas e pouca gente sabe, mas hoje mais de 80% dos contatos entre candidatos e instituições de ensino são defeituosos em algum momento e foi pensando nisso que nós criamos gerador de matrículas. Nós somos um CRM inteligente que deixa a matrícula mais self-service e ativa a equipe comercial da instituição no momento certo. Hoje, o mercado educacional brasileiro consta com mais de 100 bilhões movimentados ao ano e nós temos uma equipe complementar para lidar com esse problema com mais de 5 anos de experiência em vendas, desenvolvimento e design e atualmente nós faturamos mais de 10 mil de renda recorrente mensal. Nós somos gerador de matrículas. E eu ainda tenho mais 15 segundos conheça o nosso site www.geradordematriculas.com.br E eu quero mais segundos para o meu feedback. Valeu. Muito bom. Ele aproveitou bem, hein? Cara, eu não entendi a alimentação do CRM como é que é feita. É pela faculdade ou você cata isso em algum canto? Isso não ficou... Entendi. Legal você falar dos números, mas embolou tudo no final, então você acelerou e você tinha uns segundos a mais, então você podia ter feito mais pausadamente, porque é ali que você mostra que já está funcionando, que está gerando receita, que já tem instituição usando e eu acho que nesse caso você pode até tentar mostrar a eficiência do quanto que isso ajuda em termos de matrícula no final, receita e coisas desse tipo. Faltou esse dado. Tá, então isso era que eu pergunto. Acho que um ótimo argumento de venda era você ter usado como exemplo uma instituição que já é cliente teu, o quanto que ela conseguiu ter de retorno em números de matrícula. Isso aí teria matado, tá? Sem mais comentários, candidato, o negócio é esse, cara, ficou faltando entender qual o benefício que você entrega, eu não entendi se você já está precificando isso de alguma forma, eu também não entendi quanto que custa, e se quem que contrata na instituição, porque às vezes tem alguém aqui de uma instituição que é um professor, um reitor, um diretor, com quem que você fala para talvez você instigar a galera aqui a levar isso para a escola ou para a faculdade dela? Beleza? Eu não ouvi o último feedback por culpa dela, brincadeira, mas olha, Poxa, Abigail, Abigail, muito obrigado, Abigail, mas ela, porque assim, como é seu nome? Juan. O Juan seria o último, mas a gente vai, teremos mais alguns minutos de atividade, então por favor, Juan, tome o seu lugar, você tem alguma dúvida, Juan? Vai na goela! Pronto, Juan? Vamos lá, atenção, valendo! Boa tarde, solicitar para o Cardume. O Cardume é uma plataforma de ações coletivas e financiamento coletivo, onde vocês, cidadãos, identificam em uma determinada comunidade quais problemas vocês vivenciam e conseguem propor soluções de ações sustentáveis ou se voluntariarem na mesma. E lá, você consegue colaborar com a execução desse projeto, seja ele financiamento coletivo ou até mesmo com recursos materiais. E nós geramos um diagnóstico na Madest Bird que vendemos para as empresas para que promovam ações de marketing sustentável e os governantes que têm um plano de ações, um plano de uma determinada comunidade onde identifica exatamente quais as dores uma sociedade vive. Nossa startup tem dois meses, nós estamos validando aqui na Campos Party, inclusive com o desafio da Gincana Sustentável, onde conseguimos nove patrocinadores, inclusive o laboratório da Fab Lab, onde será promovida a nossa Gincana. Então, quem quiser conhecer mais, pode me procurar depois. Meu nome é Juan Marcel, muito obrigado. Ó, cravado, hein? Certinho. E aí, Vini? Por que raios ou vou depender de você vender isso para a empresa ou para o governo? Por que eu deveria ou você deveria vender isso para a empresa ou para o governo? Por que as pessoas não podem resolver seus problemas entre elas mesmas? E tipo, botar lá, um projeto para a gente construir alguma coisa no nosso bairro e tudo mais, aquilo que não depende do governo tanto, assim, acho que seria melhor. E aí, a pergunta é, como que o projeto fica sustentável? Como é que se sustenta essa plataforma em termos de modelo de negócios? Provavelmente, você vai entrar em modelo de negócios mais social, ou não, mas assim, é a tendência. E qual que, por que a gente vai entrar? Então, precisa ter essa motivação. E a segunda motivação é, como é que você vai sustentar? Então, eu entrei, coloquei lá, mas se você não tiver um modelo de negócio sustentável para continuar, fica difícil. Tá bom? acho que o meu comentário ia muito no que a Gabi colocou. Independente do negócio social, ele tem que se manter. Tá? Então, tem que estar muito claro como é que vocês conseguem manter essa equipe trabalhando. Eu recomendo dar uma olhada numa organização chamada Fomenta, com PH. Eles têm feito um modelo, assim, muito sustentável e têm acelerado projetos sociais. mas acho lindo a proposta que você está colocando. Só que eu também, como o Vini colocou, fugiria de ir para os governos e tentaria criar comoção popular mesmo para essas ações. Tá bom? Valeu, obrigado. Muito bem, gente. Ó, tudo bom? Fazendo mímica. E você, como é seu nome? Moché. Como? Moché. Moché, você é de onde? Peru. Do Peru, pô, eu adoro o Peru. Chega aí. Vamos lá, você tem um minuto. Boa tarde, pessoal. Sou da Startup.com.ml e imagino que todos vocês aqui em algum momento já estudaram inglês, talvez na escola de idiomas, talvez em um aplicativo, talvez em um livro. Mas, vocês sabiam que para levar o seu domínio de um idioma a outro patamar, você precisa saber escrever bem? Por exemplo, quantos daqui vocês talvez estudaram para o vestibular e para tirar uma nota mil, vocês precisaram estudar muito, praticar? Porque realmente, escrever bem, você precisa, treinar. E por isso que a Startup.com ela traz uma plataforma para você treinar sua escrita do inglês, mas usando exercícios reais. Por exemplo, cartas de apresentação, e-mails profissionais, informais, usar gírias e expressões em bater papos, por exemplo, coisas que você não vai aprender numa escola de idiomas, talvez, porque isso só você aprende na prática. Por isso, nós estamos no stand ao lado das mentorias, visita nosso stand e saiba mais como aprender, dominar a escrita do inglês. Obrigado. Muito bem, muito bem, uma salva de palmas para ele. Não ativou a buzina. Cara, parabéns. Assim, eu consegui me convencer, realmente, eu já acompanhei plataformas de inglês, de ensino online, por aplicativo, de voz, mas realmente nenhuma delas trabalha a escrita. então, você conseguiu em pouco tempo se diferenciar das demais plataformas. Faltou, talvez, incrementar um pouquinho com as informações de custo. Quanto custo seu perante os outros? Ou em quanto tempo vocês provam que vocês melhoram o ensino de idioma praticando a escrita do que aquele que é apenas falando ou ouvindo? Concordo com o Paulo. Se já está rodando, quantas pessoas estão usando e se já tem algum resultado prático para poder ficar mais claro na cabeça das pessoas? Sim, muito legal, eu gostaria de saber quanto que custa e não é ironia, mas eu gostaria de ter isso para espanhol, por exemplo, que em inglês eu já sei. Muito bem, se os jurados fazem perguntas é sempre um bom sinal, isso é bom. E aí? Godoy. E aí, Godoy, tudo bom? Beleza. Está pronto? Nunca. Nunca, né? Gostei disso, startup nunca está pronta, gente. E aí, galera, beleza? Eu sou o Daniel Godoy, sou o senhor, sou o fundador do Appont.me, e as maiores, qualquer empresa hoje, seja pequena, média ou grande, ela é obrigada por ler até relógio de ponto. Sabe relógio de ponto? Que negócio chato para pessoas chatas que trambolham na parede que você coloca o dedinho, imprime papelzinho, pois bem, aquilo lá custa caro, é ineficiente, entrega uma informação ruim para a RH. O Appont.me, ele substitui aquilo lá com um tablet que fica fixo à parede e através de matrícula PIN e foto com biometria facial, a gente pode pegar e reduzir até 74% todo o custo da cadeia de criação de folha de ponto. A gente envia isso para o painel em nuvem e o RH e os gestores fazem cálculo de hora extra, banco de horas, entre outras coisas. Nós temos um mercado hoje de 6.4 bilhões de reais a ser explorado, hoje a gente conta com 2.300 clientes e nós já somos a maior plataforma do país hoje fazendo ponto. Obrigado pessoal, esse é o Appont. Olha, muito bem, uma salva de palmas. Ali, ó. Olá, Godoy. Conheço a figura todos os anos aqui, né? Godoy é uma linha com coração. Seguinte, de fato uma coisa que você não falou e eu não sei do seu negócio é quanto custa, né? É variável de acordo com o número de funcionários, como é o plano, enfim. Isso no final ficou faltando eu saber. E como que eu implemento? Assim, eu tenho o sistema de ponto normal, é fácil, como é que é? Eu consigo implementar facilmente ou não? Vou precisar que alguém vá lá me ajudar? Coisas desse tipo. Eu gostei, acho que você falou quase tudo que eu precisava saber. Tá ótimo. Agora só faltou realmente segmentar mercado. Você falou o tamanho do mercado. Você falou o tamanho do mercado todo, global, legal, mas eu quero saber assim, com essa plataforma você está entrando aonde? Eu estou entrando primeiro nas micro e pequenas empresas? Porque se eu sou um investidor, esse é um dado importante. Então eu queria saber primeiro aonde e qual que é o tamanho do mercado fatiado que você realmente está entrando. Tá bom? Os tablets aparecem da Samsung? Como é que é o negócio? Entendi. Já faz aula? Já conversa. Se vender tablet da Samsung, depois conversa comigo. Ó, negócios sendo fechados aqui no palco, hein? Uma salva de palmas, pessoal. Uma salva de palmas, gente. Como é seu nome? Jéssica. Jéssica. Tá pronta? Tô, tô. Então vai lá que o palco é seu. Uma salva de palmas para a Jéssica, gente. Para ela já começar bem. Olá, o meu nome é Jéssica Furtado e eu represento a startup TecTeca. Hoje em dia, nós temos a tecnologia muito presente nas nossas vidas. A internet cai e é uma tragédia. Agora, imaginem como deve ser para as crianças que não conhecem outra realidade. Elas têm um domínio muito natural dos dispositivos móveis e isso preocupa as famílias porque esse domínio é só instrumental mas elas ainda não têm maturidade para saber o que é bom ou não para elas. Qualquer clickbait do YouTube elas clicam. Então a TecTeca surgiu para sanar essa carência de conteúdo educativo e cultural para as crianças nos dispositivos móveis. Nós somos uma assinatura de livros digitais, nós somos uma assinatura de livros interativos que torna a leitura mais rica e divertida. O nosso diferencial está no fato de que a criança passa a ser ativa na leitura. Ela deixa de ler sozinha para ler num ambiente onde há conversa sobre o livro e ela se identifica mais com esse ambiente por ser personalizado porque tem a gamificação e tem a rede social onde ela pode ver o que os amigos estão lendo e comentar e avaliar. Nós estamos ali no estande ao fundo e as nossas redes sociais são TecTeca Oficial. Bem na hora da... Posso dar essa lambuja da rede social? Fala a rede social. TecTeca Oficial. Muito bem. Muito bem. Bom, parabéns pela apresentação. Não sei se os meus colegas concordam mas eu acho que o problema talvez esteja um pouco desalinhado com a sua solução que eu acho que pode ser até um problema diferente ou tentar um alinhamento maior que você fala eu achei até a metade do seu pitch eu achei que era alguma solução para a segurança e não um negócio de leitura. Então tomar um pouco de cuidado com isso às vezes é difícil você conseguir encaixar qual o problema num pitch de um minuto e tudo mais mas eu acho que tem esse desalinhamento um pouco. Na verdade é assim quando você começou o teu pitch eu achei que você ia resolver o problema de internet. Quando você começou a falar que a internet cai eu falei cara, vai resolver o problema de internet. Aí depois você foi falar de criança e de conteúdo então assim ficou muito difícil entender no começo do teu pitch. Eu acho que você deveria focar assim qual que é o problema? É crianças expostas a conteúdos impróprios. Ótimo. Já dá exemplo quanto que isso acontece tá? E depois você fala que a tua solução então traz um conteúdo próprio pra algumas idades. Não sei que idade é porque tu também não colocou o range de idade que é pras crianças. Mas o começo o problema tá difícil de entender. E além de tudo isso tem um perigo pra mim que é vocês terem uma rede social que outras crianças estão ali. Recentemente não sei se você sabe o Facebook criou um Messenger Kids pras crianças poderem interagir e tudo mais e tá todo mundo falando que deve desinstalar que não deve usar que o Facebook tem que fechar essa iniciativa porque você não sabe se de fato é uma outra criança que tá lá falando com aquelas crianças. Isso já é ruim o clickbait no YouTube onde talvez aquele vídeo que a criança tá vendo não vai fazer uma propaganda porque hoje na TV aberta você não pode mais fazer propaganda de brinquedos pra criança e tudo mais. Mas no YouTube pode. Então quando você começou a falar YouTube eu pensei ah beleza tipo é uma camada em cima do YouTube ou é um YouTube diferente ou é um Netflix melhor porque hoje a maioria das crianças tá lendo mesmo. Tão vendo coisa no YouTube e tão vendo coisa no Netflix que virou a babá moderna digital de muita criança. Então a questão pra mim ficou realmente desalinhada e eu não sei quanto custa pro pai. Muito bem. Ela trouxe vários problemas e soluções diferentes desses problemas. Muito bom. Temos nossa última apresentação da noite. Tudo bom? Como vai você? Tudo bem. Como é seu nome? Fábio. Fábio. Tem alguma dúvida? Bom, deixa comigo já que é a última. Oi? Deixa eu ficar com o fone. Não, o que é isso? Cadê? Vem cá. Fábio, ó. Começou bem, viu? Ele já trouxe cartão. Ninguém aqui trouxe cartão de visita. Ninguém deixou contato com os jurados. Muito bem. Quando estiver pronto. Olá, pessoal. Meu nome é Fábio. Eu sou da área. Nós desenvolvemos soluções de realidade aumentada para o mercado de varejo. Somos uma retail tech. O que a gente faz? Só no Brasil são lançados 22 mil produtos por mês. e você, consumidor, fica totalmente perdido. E o fabricante, ele tem poucas mídias, reduzidas em três mídias sociais, reduzidas no Google. E o que nós conseguimos fazer? O produto dele vira mídia. Através do produto dele, se comunica com o consumidor, ele faz apresentação dos seus vídeos, explicativos, games. Nosso próprio cartão de visita é um game. Quem quiser um game, brincar, está aqui o cartão. Isso tudo através da realidade aumentada. Então, o que eu posso falar para vocês? A gente trabalha com um mercado de 210 bilhões de dólares previsto para daqui três anos. Hoje é de 27. Há dois anos atrás era de apenas seis. Então, um mercado explosivo. Isso, não tem mais nada para dizer. É só visitar o nosso estande na área. Meu nome é Fábio. Quem quiser cartãozinho, está aqui. É uma salva de palmas. Gente, é muito importante porque às vezes o cara quer entrar em contato com você, ele não tem nem seu contato. Você acha que ele vai lembrar o teu nome, o lugar do seu estande? Boa do cartão, hein? Fábio, legal. Eu consegui entender que você trabalha com realidade aumentada para retail, mas eu não consegui pegar um exemplo. Eu não consegui entender o que realmente você faz dentro disso. Não, cartão de visita. Tá, ó. Não, não, legal. Mas assim, no pitch eu não consegui entender. se você não tivesse te dado a oportunidade... É, eu entendi. Mas eu até vi que a tua camiseta está toda customizada no modelo da... Pô, legal, achei bacana, mas eu não consegui. Faltou um exemplo do que realmente você faz. Simplesmente para quem não conhece ficou confuso. Dá para entender falar. É, eu não entendi. Eu até falei para o Vírio, assim, eu não entendi muito bem e é a mesma coisa, tá? Tomar cuidado, principalmente com essas tecnologias que nem todo mundo conhece o que é. O que é uma realidade aumentada, como isso ajuda no varejo, números, o quanto que melhorou, se já tem algum resultado, alguma coisa assim, ajudaria a deixar mais tangível na cabeça das pessoas. É, penso o seguinte, está o cara que cura toda parte, ele coordena toda parte de startups da Samsung. Como é que, sei lá, um consumidor que vai abrir uma caixa da Samsung vai interagir com a realidade virtual, sei lá, para ele entender melhor um tablet, ele entender melhor um celular, um smartwatch. Você poderia ter usado isso para poder tentar trazer um exemplo melhor. porque até então, se a gente olhar para você, você parece que está vendendo algum tipo de produto, para mim era um slime, por exemplo, que você vendia diferente. Então, assim, quando você falou de realidade aumentada, realidade virtual, eu entendo as possibilidades, porque eu já vi vários exemplos disso, mas eu ainda não vi, de fato, um caso onde eu quero abrir meu celular, vou lá, sei lá, comprar um pacote de cereal, desejo apontar meu celular para lá para jogar um joguinho na caixa de cereal, sabe? Para mim é um negócio que é muito legal no conceito, mas eu não vi aplicação prática onde o público realmente vai interagir com isso. Se você trouxesse isso e mostrasse, olha, isso aumentou as vendas ou o valor de marca e tal, seria muito mais fácil para a gente entender. Beleza? Oi? Não, não, pode fazer contato no palco, não pode, não pode, não pode, mas o que é isso? Gente, só uma coisa, acabou a batalha de startups, cadê? Acho que está desligado. Ah, está desligado. Acabou a batalha de startups, mas não acabou o conteúdo do palco, viu? Quero agradecer a presença de todos aqui, todos os que se apresentaram, todos os jurados, quem quiser seguir o... Opa, volta. Essa é a parte. Quem quiser seguir a gente no Instagram, está o Vini, está a Gabi, está o Paulo, estou eu aqui, só procurar lá e eu vou convidar mais uma vez, hoje é sexta-feira, lá no canal Sony, temos um episódio às sete da noite, depois maratona de Shark Tank Brasil das nove à meia-noite, terceira temporada e toda quinta na Band, às dez da noite, segunda temporada. Gente, muito, muito obrigado mesmo, continuem empreendendo, é isso que muda o mundo. Vini, obrigado pelo convite, agora o palco é só teu, né? Sim, agora eu vou continuar por aqui. Antes só de vocês saírem, a gente vai continuar por aqui no palco um pouquinho, eu queria que vocês deixassem para o pessoal algumas dicas de como se apresentar melhor, o que ficou faltando e tal, porque eu sei que nem todo mundo conseguiu se apresentar aqui, mas algumas das pessoas que estão aqui estão com o stand, ou estão com ideias legais, acho que ele é legal dar uma dica para a galera para poderem se apresentarem e logo em seguida teremos a palestra sobre como grandes empresas podem interagir com startups ou como startups podem interagir com grandes empresas, inclusive a própria Samsung. Se liga. Legal, eu acho que assim, a questão de falar em público realmente deixa a gente muito nervoso. Eu fico muito nervoso quando eu venho falar em público e eu venho falando há algum tempo. então a primeira coisa é tentar esquecer de tudo. Chegou aqui, relaxa, fala boa tarde, bom dia, boa noite, fala o teu nome, diz qual empresa você representa. Só isso já é um ganho enorme. E essa apresentação, ela ajuda a aliviar um pouco o estresse. Você conseguiu falar isso, viu que as pessoas prestaram atenção? Ótimo, você já relaxa. A partir daí, calma, respira e vai contando sobre a sua startup. Eu sempre começo, e é um clássico, todo mundo sabe disso, falando sobre o problema. Que problema eu resolvo? Porque quando você começa pela solução, você cria na cabeça da pessoa que está entendendo, ela começar, ela pensar de que forma, o que será que ele está tentando resolver? Quando você mostra o cenário do problema, aí é ótimo. Depois você vem com a solução, de que forma você resolve isso, qual que é o seu time, acabou. Para um minuto, está ótimo. Acho que não precisa falar muito mais do que isso. Isso já vai gerar interesse, não só da banca, mas do público, em buscar depois vocês para entender mais a respeito do seu negócio. É isso. Show. Só complementando a questão de falar em público, é o maior medo das pessoas e a gente só aprende fazendo. E é fazendo assim, cada dia você melhora uma vez mais, um pouquinho mais. Então, geralmente, você começa falando tremendo na base, depois melhora, depois começa a andar, depois começa a interagir. E é trabalho de formiguinho. Então, para vocês que querem ter a própria empresa, isso aqui vai virar rotina. Todo dia vai ter que fazer isso e a gente nunca sabe quando aparece uma pessoa importante para conversar com a gente, que a gente vai ter, em qualquer situação, bateu no seu stand ali e o papa, você precisa vender para ele, você vai ter que ter esse jogo de cintura, não é em cima de um palco, mas você vai ter que vender para ele em um minuto o que é, porque ele é um cara ocupado, não vai conseguir ter tanto tempo. Então, é mais assim, treinem isso constantemente e menos é mais. Quanto mais simples vocês forem, melhor, porque aí você consegue conversar com diferentes públicos. Não importa se eu sei muito sobre a tua área, você tem que vender para quem não sabe nada, na verdade, porque você nunca sabe quem é que está do outro lado, beleza? Só uma outra coisa, isso que ela colocou, é muito importante. A partir do momento que você se apresenta, se não for em um palco, se apresentou para alguém no stand de vocês, tenta entender, antes de apresentar o seu produto, quem é aquela pessoa. E a partir disso, você modela o teu pitch para aquele perfil de pessoa. Vocês viram algumas startups se apresentando aqui e falando vários buzzwords técnicos. Eu sou técnico? Legal, eu consigo entender. O Vini é técnico? Não. Aí o Vini tem mais dificuldade de entender aquilo que você está falando. Então, se o cara passou no teu stand e você começou a falar essas coisas técnicas, ele vai perder totalmente o interesse em descobrir como é que a tua plataforma funciona. O cara é um cara financeiro, é um investidor, você tem que modelar o teu discurso baseado com a pessoa com quem você está conversando. Legal? E quando você tiver muito craque, você vai subir aqui nesse palco de vestido e dançar no final da apresentação. Que é o que a gente espera que o Vini faça na próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, gente. Muito bom, muito bom. Seguinte, vou dar umas dicas também antes de a gente começar a próxima palestra. Eu vou ficar aqui até oito horas da noite nesse palco. Se vocês quiserem, a gente está nessa juntos aqui. Basicamente, pessoal, a questão de você adaptar o discurso de acordo com a sua plateia é a melhor coisa. Pensa o seguinte, quem estava aqui não era a galera que vai botar grana em vocês necessariamente. Então, era aproveitar o momento que você está aqui para convencer o público de interagir com você, de comprar, ou talvez indicar. Pensa o seguinte, as pessoas não têm placa na testa. Não dá para saber se quem está aqui tem dinheiro, não tem dinheiro ou tem a conexão para poder te ajudar. Então, a melhor forma de você fazer é tentar entender que nesse momento é muito mais um momento para você se apresentar e outra. Está sendo transmitido pela internet. Tem gente em casa também assistindo você e isso fica gravado. Então, é legal vocês se preocuparem, entenderem um pouco o ambiente para que isso possa avançar de uma forma melhor. Beleza? Beleza?